A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Hold on, hold on Música Hold on, hold on I know I'll never love this way again So I keep holding on Before the beauty is gone I know I'll never love this way again Hold on, hold on Hold on Hold on Hold on, hold on Hold on, hold on